A mulher que se intitulava médica trabalhava na UPA de Coronel Vivida. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira na unidade de pronto-atendimento. Em coletiva imprensa, o delegado responsável pela investigação, Romulo Ventrella, explicou como a polícia tomou conhecimento do caso e passou a investigar a conduta da falsa médica. Nós fomos procurados aqui na delegacia da Polícia Civil pela Secretaria de Saúde do município de Coronel Vivida nos trazendo a informação de que possivelmente uma mulher que atuava como médica na UPA em Coronel Vivida não seria de fato uma médica, seria uma falsária que estaria agindo como se médica fosse. Foram levantadas informações e de fato descobriu-se que essa mulher não é formada em medicina, ela não é da área médica. A falsa médica era técnica em química, ela era de Londrina e usava o CRM de outra profissional médica. Ela estava atuando há quatro meses no município de Coronel Vivida. Atendeu 1.400 pacientes enquanto esteve na UPA. A secretaria também nos forneceu documentação referente às pessoas que já haviam sido atendidas por ela e com isso deu-se início ao trabalho investigativo, descobriu-se o modus operandi dela. Ela, por não ter formação na área médica, ela procurava tirar plantões na unidade central porque ali sempre há o trabalho de dois médicos e quando surgia alguma situação mais grave, algum paciente em estado com risco ou algo assim, ela sempre acabava apelando para o colega de fato médico para que atendesse o paciente. Ela começou a fazer os primeiros plantões em setembro, mas como não tem uma data definida, uma data fixa, então quando precisava de um profissional, ela se habilitava e vinha cobrir as 12 horas do plantão. O delegado e o prefeito também explicaram como foi a forma de contratação da mulher que se apresentava como médica. A modalidade de contratação do serviço é de uma licitação de uma pessoa jurídica pelo município. E essa pessoa jurídica é quem presta o serviço, quem contrata esses médicos. E foi nessa contratação que houve, para o nosso entender, um erro por não terem sido exigidos os documentos necessários que comprovariam que ela era de fato uma médica que poderia exercer a função ali na U. É uma empresa denominada Plantão Médico Coronel Vivido, cuja empresa é formada por vários médicos aqui, lotados, aqui no nosso município, que são responsáveis por essa empresa. Médicos de alto gabarito, médicos muito bem conceituados aqui no nosso município, e que fornecem profissionais para atuar nas unidades de saúde, em especial na UPA. E nós, cientes de que se tratava de médica, até porque ela apresentou algum documento, enfim, a essa empresa, a esses médicos, ou a quem cuida de toda a logística de contratação, e nós, confiantes de que ela era uma profissional, até porque nós confiamos na empresa constituída por médicos locais aqui no nosso município. E tivemos aí um infortúnio no início de semana, por conta daquilo que foi levantado pela secretaria, de tomar conhecimento de que era uma falsagem. A técnica em química, como médica, tentou fazer plantões em outros municípios. Segundo ela nos informou, além de Coronel Vida, ela teria prestado mais um plantão na cidade de São João, se não me engano, no mês de novembro. Em pesquisas que nós fizemos depois, aprofundando as investigações, quando o fato chegou até nós, foi descoberto também que ela tentou aplicar o mesmo golpe, recentemente, no município de São João de Ivaí, no norte do Paraná. Ela teria apresentado um diploma falsificado, e isso foi descoberto. Então, lá em São João de Ivaí, ela não chegou a clinicar. O prefeito disse que medidas serão tomadas em relação à empresa que fez a contratação para futuras negociações com o município. A empresa, por hora, o contrato está vigente, o contrato do sertão do estatório, há um contrato. A nossa assessoria jurídica já está estudando quais medidas serão adotadas com relação a este contrato. A falsa médica está presa e o trabalho da Polícia Civil continua. O delegado foi questionado sobre o pagamento de fiança. Pela Polícia Civil, nesta situação, não há. Em razão da pena culminada aos crimes. Mas, uma vez os autos encaminhados ao Poder Judiciário, o juiz pode decidir a respeito da liberdade provisória dela ou não, fixando na confiança medidas diversas da prisão, ou até mesmo, no último caso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, vamos lá.